Fala nação Celeste, seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Estamos aqui dando início para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias do maior time de Minas Gerais. Só lembrando a vocês galera, como prometido, quando o nosso canal atingir a meta dos 80 mil inscritos vamos abrir mais grupos do WhatsApp para vocês. Infelizmente o que já temos já está lotado, então com os 80 mil iremos abrir mais grupos para vocês inscritos do nosso canal. Renato, eu quero participar como eu faço. Olha só, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você já é inscrito, não se esqueça de deixar o seu like, porque vai ajudar demais no engajamento do nosso canal. Então é isso, chega de enrolação e se embora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Olha só na ação, o perfil oficial do Rogério Senna no Instagram fez uma publicação se defendendo do pronunciamento feito pelo Tiago Neves em entrevista. E no final ele ainda deu uma cornetada, um anchilhamento, podemos dizer assim, ao Tiago Neves. Olha só, foi o perfil oficial do Rogério Senna. Eu não sei se é ele que administra o perfil, mas provavelmente não deve ser. Até porque no final do perfil oficial teve um xingamento em cima do Tiago Neves. Eu gostaria de lembrar vocês que alguns dias atrás o Tiago Neves concedeu mais uma entrevista para o Pilhados. E lá galera, ele falou que o Rogério Senna chegou no Cruzeiro se achando bababã, querendo barrar ele, querendo barrar o Edilson, querendo barrar o Dedek. Todo mundo ficou com raiva dele. E com isso, depois de um tempo, ele foi demitido. Ele praticamente assume que eles mesmo queriam a saída do Tiago Neves. E eu vou falar para vocês, ele estava errado em tentar mudar uma coisa que não estava dando certo no Cruzeiro? Claro que não, Tiago Neves. Presta atenção no que você fala. Eu nunca conheci um jogador que falasse tanta bestagem como o Tiago Neves. Vou citar aqui para vocês as palavras da publicação do perfil oficial do Rogério Senna. Olha só. Rogério Senna jogou até os 42 anos de idade. A diferença é que ele nunca faltou comprometimento dentro e fora de campo. Não confunda idade com falta de comprometimento e caráter. Eu nunca vi o Senna ser fragado em festa e ser afastado do time quando o São Paulo estava correndo risco de cair para a Série B em 2013. Muito pelo contrário, era o cara que mais se preocupava em tirar o time da situação ruim. E foi o que aconteceu. O time se recuperou e nunca caiu para a segunda divisão. Eu lamento muito pela torcida do Cruzeiro estar vivendo este drama. Sempre apoiou o trabalho do Rogério Senna durante o curto período em que foi treinador da Raposa. Mas nunca confundam as coisas. Se tem alguém que chegou querendo mudar algo que não estava certo, que não estava dando resultado, foi o Rogério Senna. O tempo mostra quem é quem para um bom entendedor. Meia palavra basta. Preciso nem citar nomes para não dar mídia para quem está querendo polemizar. Com certeza, ele quis se referir ao Tiago Neves, que toda semana, todo mês, concede entrevista e relembra o que aconteceu com o Tiago Neves no Cruzeiro. Na minha opinião, demorou muito para que o perfil oficial do Rogério Senna se pronunciasse. E nos comentários, ele fez uma publicação assim. Chupa Tiago Neves, seu... Quem é que se lembra? O Luan, jogador do Grêmio na época, fez também este comentário na final da Copa Libertadores e falou a mesma coisa. Chupa Tiago Neves, tu, tu, tu. Isso e aquilo. E foi o comentário do perfil oficial do Rogério Senna. Eu não acredito que tenha sido o Rogério Senna que tenha feito esta publicação, até pelo profissionalismo do Rogério, do treinador, mas acho, sim, que foi algum administrador que comanda a página oficial do Rogério Senna. Conferir, galera, é realmente a página oficial do Rogério Senna que mandou o Tiago Neves lá para a casa daquele lugar. Então é isso, galera. Atualizações para vocês do último caso. E, pelo amor de Deus, Tiago Neves, fica calado. Esquece que você passou pelo Cruzeiro. Eu não suporto mais. Cada entrevista é uma bestagem que você fala. E quando foi especulado o Guzman dentro do Cruzeiro, ele ganhou diversos, milhares de seguidores no seu Instagram. Então, se você aí de casa que seguiu o Guzman porque pensou que ele seria o novo jogador do Cruzeiro, galera, já pode ir lá no seu Instagram e deixar de seguir ele. Isso mesmo. Acho que ele ganhou mais de 20 mil seguidores em menos de uma semana. E olha que ele não fez uma partida pelo Cruzeiro. Tenho certeza que se ele atuasse pelo Cruzeiro, ele ganharia muito mais seguidores ainda. Ele pegou apenas uma pequena parte. Então eu falo para vocês, se o Guzman realmente não vir para o Cruzeiro, pode deixar de seguir. E é o que vai acontecer. E é o que eu vou fazer. Eu não vou seguir mais o Guzman nas redes sociais. Eu acho que quando eu entrei, quando começou a ser especulado, o Guzman tinha ali 19, 20 mil seguidores. Neste momento, ele está com 40 mil seguidores. Eu acho que ele já perdeu alguns seguidores. Então vamos voltar o Guzman para os 20 mil seguidores. Vamos deixar de seguir este jogador nas redes sociais, já que ele não vai vir mais para o Cruzeiro. Na manhã desta quarta-feira, o Cruzeiro se pronunciou em nota oficial falando sobre a negociação envolvendo o Jefferson Guzman. Isso mesmo. O jogador não vem mais para o Cruzeiro. Mas a publicação que realmente me chamou a atenção foi do Globosport.com, onde ele cita até mesmo ciúmes do próprio empresário do jogador por não estar sendo protagonista nas negociações dele com o Jefferson Guzman, e sim intermediários. Olha só, vou citar aqui para vocês o que o Globosport.com apurou. Que quando o contrato de trabalho do Cruzeiro chegou às mãos do Valdemito e Guzman, no fim da última semana, os dois questionaram os termos do vínculo e se isolaram, sem manter contato nem com o Cruzeiro nem com o Envigado. Eles não deram a resposta para o Cruzeiro e também não deram a resposta para o Envigado. Aí o tempo foi passando, passando, passando. Cruzeiro perdeu a paciência. O próprio time do Envigado falou que temia que esta negociação não fosse para frente e acabou no que deu. A negociação melou e o Cruzeiro se retirou. Da parte do jogador, reclamam que a maior parte do salário prevista no contrato seria de direitos de imagem, cerca de 70%, e o restante é em carteira. A informação também fala que ele se surpreendeu muito com o imposto de renda que tem no Brasil. É, realmente, galera, aqui no Brasil o imposto de renda é muito grande. Se você ganha, por exemplo, R$ 10 mil, você tem que pagar R$ 1.800, R$ 1.900 por mês ao governo. Com receio demonstrado inicialmente sobre os atrasos de salários no Cruzeiro, o empresário temeu que não conseguiria contestar os valores em imagem acordados em um contrato à parte, caso houvesse atraso. Também não concordou com os descontos em carteira, que reduziram o valor acertado verbalmente. A partir disso, Valdemito começou a questionar os termos da negociação. No sábado, em contato com o Globosport.com, o empresário disse que ainda restava pendências a serem resolvidas antes da vinda do colombiano para o Brasil, e que se isso não fosse resolvido, ele não veria para o Cruzeiro. Já na sexta-noite, depois do jogo contra o envigado pelo Campeonato Colombiano, a notícia é que a negociação com o Cruzeiro havia recuado, chegou ao clube costeiro, até mesmo aos jogadores e ao treinador André Orozco. Para evitar mais arestas, podemos dizer assim, todos decidiram evitar pronunciamentos sobre o negócio até que tudo fosse resolvido. Entretanto, já temia um recuo. Eu conversei com o Felipe Parra, que é o goleiro titulado do envigado, e eu pedi ele para me informar um pouco do que está acontecendo dentro do envigado. Até o momento, eu não tive uma resposta deste goleiro. A previsão era que Guzmán desembarcasse na última segunda-feira em Belo Horizonte. Alexandre Virreiros, ex-jogador do Cruzeiro na década de 1990, foi o intermediário da negociação, que chegou muito perto de ser concretizada. Realmente, galera, é um embrólio muito grande. Eu acho que o Guzmán está se achando um baita de um jogador. Está se achando o Lionel Messi das Américas. Então, espera aí, abaixa a bola, porque não existe nenhum jogador maior do que o Cruzeiro. Era uma chance, uma oportunidade para este jogador. Se ele saísse do envigado para receber menos, ele teria que vir, porque a grandeza do Cruzeiro proporciona isso. Ele perdeu uma oportunidade para sua carreira única, que provavelmente ele não vai ter. O maior time que conseguiu oferecer uma proposta para o Guzmán foi o Vasco, e foi em 2018, e depois ele só recebeu a proposta oficial em 2021 do Cruzeiro. Ou seja, ele perdeu uma oportunidade de ouro, pode ter certeza disso. Ontem, eu trouxe a informação para vocês do jornalista Adroaldo Leal, da Rádio 98FM, que trouxe de primeira mão o acerto do Cruzeiro, ou melhor, o quase acerto do Cruzeiro, com o atacante Guilherme Pissoli, jogador de 23 anos que pertence ao Atlético Paranaense e que realmente está chegando ao Cruzeiro por empréstimo de uma temporada. O passe do jogador deve ser fixado no final do seu contrato. Aí, se ele render bem pelo Cruzeiro, aí sim poderemos adquirir o em definitivo no final do seu contrato. Olha só, por que não foi anunciado ainda, Renato? A informação que chega para nós é de que, neste momento, o Cruzeiro e a diretoria da Atlético Paranaense estão resolvendo a porcentagem dos salários do jogador. Isso porque o Atlético Paranaense topou, ainda assim, pagar a parte dos salários para que o jogador seja emprestado ao Cruzeiro. Então, eles não dividiram ainda a porcentagem dos salários dele. Parece que é um pouco fora da realidade do Cruzeiro, não sei, mas, de fato, o Cruzeiro não vai pagar 100% dos salários do jogador. Deve ficar ali 50-50 ou 60-40. Então, este é o único embrólio que impede, realmente, a contratação do jogador de ser concluída. Acredito que deve ser resolvido muito em breve e o Guilherme Pissoli ser anunciado como o novo reforço do Cruzeiro. Ele tem contrato com a Atlético Paranaense até o final de 2023. Como eu já tinha falado ontem, ontem mesmo eu trouxe as informações sobre o jogador, onde ele foi revelado, todos os números dele, os destaques e também aprovei muito a contratação dele. É um jogador que gosta de ficar dentro da área, mas também gosta de sair. Tem características parecidas com o Rafael Sobs, só que tem um fôlego muito maior do que desse jogador. Gostei da contratação, acho que ele tem potencial e se realmente ele ficar no Cruzeiro, se ele render bem no Cruzeiro, por que não adquiri-lo em definitivo no final do seu contrato? Vai depender muito do valor que está estipulado pelo Atlético Paranaense, mas sim, está muito encaminhado à contratação deste atacante. Fala meus amigos e minhas amigas, encerramos por aqui mais um vídeo do nosso canal e se você gostou não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos. Muito obrigado pela presença de vocês, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!